Você já vestiu o mesmo look postado por uma blogueira? Você segue algum famoso pelas redes sociais? Veja agora quem são as celebridades do mundo virtual. E aproveite e acompanhe o meu dia a dia no Instagram. A gente não pode negar que a internet faz parte cada vez mais da nossa vida. Por isso hoje eu convidei Nanda Portela, que é sucesso online aqui no Espírito Santo. Nanda, explica um pouquinho pra gente desse boom que virou a internet. A internet está fazendo parte mesmo, né? Eu acho que a gente vive até num universo paralelo. A gente tem a nossa vida real do dia a dia e a gente tem o nosso universo online, né? Que está cada vez mais andando junto. As pessoas querem saber da nossa vida, perguntam curiosidades, querem saber o que a gente faz, e se é de verdade mesmo, se não é, é muito legal. Você também vive isso, né? Como começou essa história sua no Instagram, que eu vejo que cada dia você está com mais seguidores, né? É, graças a Deus. Na verdade, o Instagram eu comecei normal, como uma pessoa normal que tem uma rede social, mas aí depois ele virou uma ferramenta de divulgação do meu blog. Todas as minhas redes sociais viraram ferramentas para chamar para o meu conteúdo do blog. Aí sim foi que eu comecei a ter muitos seguidores e tal, por conta da visibilidade do blog. Foi o caminho inverso. Agora muitas pessoas estão ficando conhecidas mundialmente através das redes sociais, né? É, está uma loucura. Até quem era já conhecido mundialmente, como a rede social deu um upgrade. A gente vê a história da família Kardashian aí, né? A Kim, fiquei sabendo agora que é a mais seguida no mundo. Tem quase, sei lá, 40 milhões de seguidores lá dentro de um Instagram, porque a gente fala só de Instagram, mas tem várias outras redes sociais também, né? E a família dela toda faz sucesso, não só ela, né? A família dela toda. E você viu que eles dominaram o Brasil semana passada? Gente, o mundo ficou de olho no Brasil por causa dessa família. A Kim veio aqui lançar uma coleção para a C&A, a Kendall veio, é a garota propaganda da Lelys, o pai delas, né? O padraço de umas e pai das outras, que era o Bruce, agora virou Caitlyn, né? Que foi um super boom, assim, na internet. Vai ser mais outra pessoa que vai ser muito assistida ali dentro, né? E aqui no Brasil, quem é que faz mais sucesso? A blogueira número um é a Tássia Naves. Eu adoro o estilo dela, eu sigo ela. Na verdade, eu nem tinha noção do que ela era antes de eu ter Instagram, porque eu já seguia o blog dela há muito tempo. Eu fui ter a dimensão do que ela era depois que eu fiz Instagram, que tem uns dois anos só, eu não sabia que ela era essa celebridade toda. E que foi também, eu acho, quando ela começou a ter mais notoriedade. Mas, segundo revistas e tal, a número um é a Camila Coutinho. Agora, Nanda, no Brasil, quem se destaca no mundo online? Olha, vou falar pra mim, porque é difícil isso, né? Tanta gente se destaca. Eu acho, assim, em primeiríssimo lugar, Sabrina Sato, que ela dá uma interagida boa ali no Instagram, porque eu não gosto desses Instagrams paradinhos, não, tá? Tem muita celebridade com muitos seguidores e tal, exposta uma vez na vida, outra na morte, eu nem sigo. Tem Luciano Huck, Adriane Galisteu, tem muita gente bacana aí nesse universo. O que você acha que as pessoas mais gostam de ver no Instagram? Eu acho que o dia a dia da vida real. Isso é o que me chama mais atenção, e eu acho que é o que chama a atenção de muita gente. Eu percebo isso muito no Snapchat, e a vida no Snapchat é aquela coisa da vida real. Não tem filtro, é você aparecendo do jeito que você é mesmo. Eu brinco que o Snapchat é muito quantidade e o Instagram, qualidade. Agora, Nanda, o Instagram já se consolidou. Tem algo novo vindo por aí que está fazendo sucesso, que promete? Além do Snapchat, que já existia há algum tempo, só que eles fizeram umas modificações, e por isso que agora está chamando tanta atenção de todo mundo, tem uma rede social que está fazendo a cabeça de muita gente, que é o Periscope, que é interligado ao Twitter. É uma rede social de transmissão online e ao vivo, é muito legal. Sabe o que é legal, Gisela, que eu acho? A gente ficou muito próximo daquelas pessoas intocáveis com a internet, com essas redes sociais. Eu já tive conversa com várias celebridades, você fala, gente, a pessoa me respondeu e ainda eu respondi, e ela falou de novo. Uma coisa que parecia impossível um pouquinho tempo atrás, entendeu? Isso é que eu acho bacana. Nanda, obrigada, espero que todo mundo possa te seguir e ver, que seu Instagram está realmente bombando. Isso aí, segue lá, hein, gente? Um beijo. Uma coisa é certa, as celebridades se cuidam muito. E quando o assunto é beleza, cuidados com a pele e com o corpo, as mulheres adoram. Afinal, somos vaidosas e gostamos de estar bem, não é mesmo? E na clínica da doutora Marcela Rodrigues, você encontra vários tratamentos, inclusive a criolipólise, ideal para quem quer perder aquela gordurinha localizada. Dá uma passadinha lá e saiba qual o melhor tratamento para você ficar sempre bela. Óculos confortáveis, cheios de estilo. Na sonótica você encontra vários modelos. Hoje a minha dica de luxo é a Nike. Se seu estilo é superar limites, então a Nike é a escolha certa para o seu olhar. A grife perfeita para quem está sempre buscando novo e indo atrás de liberdade, também é a melhor escolha para quem busca ousar no estilo. Então liberte-se, passe na sonótica e escolha o óculos que representa todo o seu estilo fitness e arrase no visual. E não se esqueça, acompanhe o Facebook da Ótica, só note que fique por dentro das novidades que trarão muito mais estilo ao seu olhar. Só notica, seu olhar diz tudo. No próximo bloco, vamos saber mais sobre a importância dos tratamentos multidisciplinares para garantir uma vida mais saudável e atingir os resultados estéticos desejados. É daqui a pouco, não sai daí! Cuidar da sua beleza é fundamental, por isso você precisa visitar o Espaço Xampu. Localizado na Praia do Canto, o Espaço Xampu oferece um tratamento diferenciado para cada um dos seus clientes. Maquiagem, cabelo e produções completas que vão deixar você ainda mais linda. E tudo num ambiente super confortável e com os melhores profissionais. E se você é noiva, pode fazer o seu dia especial de noiva aqui. Espaço Xampu, a sua melhor produção está aqui.